Será que a gente fica sem pneu? Ele não fica sem ir embora. Será que ele vai dar um rolê ou não? Então, ajuda pra ele! E vai ser a frente mesmo. Ele disse pra mim que vai levar a menina da barra da vida assim. Oi, seu amigo. Vira a beijão pra minha cara, tirando onda. Olha o domínio, a fortíssima desse moleque não é fácil não. E o menino entendo. Do lado de cá, 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 do lado de cá. E ele foi separado do juízo, lembrando um pouco de amor de juízo, essa morte é antiga, é muito antiga. E agora, tentando, olha o domínio. E agora, tentando, olha o domínio. E a morte é um 6x13. E serenito, vendo aquele saldo que é a Agitou! O meu forte, Arthur Gilson! O que ele está pegando? Quem está aparecendo nesse movimento? Será que ele veio? Ele veio diretamente com o sobrenatural para agitar o John Mark R1000, lembrando mais de uma vez, é o nosso site Oitário da W.AutoZil.com.br Olha que ele que vai lá para os radicais da América Latina Alçade de Telfer Vai rolar uma pequena subrensinha para vocês Viu, galera? Preparem os seus flexes A instrução para a Maralha estiver muito louco Não vou controlar a costela E agora o bicho pega Proforte, alto e fio, show! Encantando tudo o território nacional Com a nova dos caras de caros Muita de atividade O irmão O irmão O que está acontecendo aí, meu irmão? Hã? Suprensa da galera? Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer os contatos? Igão é terrível Igão é terrível? Manobra De abrotar aqui, alto e fio, realiza Desculpa Desculpa Mais um todo 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 Vai! Mais um todo Mais um todo Mais um todo Mais um todo 2 2 2 2 2 2 2 Obrigado.